Beleza, vamo lá Ah tá, aqui é onde tinha o gordão né Tá bom Hum Tá Tem a DLC do Jack Ah, qual a DLC do Jack? Ah, do aniversário do Jack? Tá Aqui ele morre Ah, sim, sim A End of Zoe, vai ter hoje sim Cara, hoje vai dar pra jogar Hoje, tipo, no caso, dá pra jogar todas as DLCs até Meda antiga Tá perereca do cara Foda Foda Ah, mano Caralho, esse bicho aqui é complicado, né Tomei Ó, mano, o cu Não vem com essa não Meu Deus Aqui eu lembro Aqui eu lembro, tá, gente Eu falei pra vocês que recentemente eu vi as DLCs, pessoal, mas eu não lembro, tá É sério mesmo Tipo, eu assisti o vídeo, assisti na moral, mas Porra, não decorei Não decorei, né, mano Vendo o vídeo, tá ligado Eu sei uma coisinha ou outra Eu sei que aqui, ó, tem que desligar o laser Senão é uma onda merda E aí, Orlando Boa tarde, mano Bem-vindo, meu querido Tô tudo tranquilão Aí, ó Agora dá pra gente salvar ele Hey Hey, you still with us? Yeah It's you Thanks I was beginning to think we'd been left behind I think, I think we can get out this way Tranquilo, pô, eu tô tranquilão, mano Tranquilo Vai dar merda, né Eu não lembro, acho que vai dar merda Ah, deu o que é de sair e já sabe, né Oh, f*** You gotta be kidding me F***, f***, f*** Get this thing off of me F*** F*** I don't know about you, Christopher But I'm getting real tired From playing games Three men, Lucas Three of my men dead because of you This ends And it ends now Well, I don't think so It's about to be four dead soldiers in a minute You're going to fail And then You are going to die Conseguiu zerar ontem? Zerei sim, mano Hoje eu tô zerando as DLCs É o seguinte, gente Tem tempo, tá De sobra A gente pode usar a chave do palhaço agora Pra pegar algumas moedas Alguns itens, mas Cara Eu não vou Perder tempo com isso não, tá Porque eu também nem lembro Onde estão todas as F***, lá vem Não Eu não lembro Onde estão todas as Portas, tá Gente Mas dá pra mim pegar Algumas, eu acho Tem uma porta por aqui Não Cara, assim Eu não lembro Onde estão as portas, tá Pessoal Mas quem quiser, né Quem for jogar e quiser Tem algumas portas Que são com a cara Do palhaço, né Vocês já viram que eu abri Algumas, mas eu não lembro Onde elas estão Então, pô Só vou salgar Só vou salgar, né Mano Pô, foda Só vou salvar E seguir Meu Deus Meu Deus, cara Como assim, velho Ah, eu preciso desativar A bomba do braço dele, né Não Spike não é aqui, não Fodeu Spike eu morro, hein Eu não sei onde eu tenho aqui Aí sim Aí sim, mano Eu preciso achar onde eu tenho aqui, velho Senão eu vou de base Não, não é aqui embaixo, mano Meu Deus Onde é essa merda, cara? Pô, tem que ser aqui, cara Não tem outro lugar pra mim Tem que ser aqui, velho Não é possível Meu Deus Eu não sei se vai dar tempo Eu trollei, cara Nossa, olha o... Meu Deus Perdi muito tempo Espero que dê certo Eu nem... Ah, eu acho que é pra cá É verdade É aqui a porta do palhaço Eu tava procurando uma porta Eu achava que ela era lá embaixo Mas não Ela é aqui Pô, a perereca Filha da puta Filha da puta O que que tem pra cá? Ah, moda antiga, tá. Calma aí, gente, eu tô concentrado porque senão não vai dar merda. Eu lembro que vai ter um gordão aqui, mano. Esse bicho de pata é perigoso. Cara, ele é muito chato. Foda. Vai ter um gordão aqui, né? Parado aí. Olha o tamanho dessa porra. Alvo não afetado, sério. Vamos ver se vai ser não afetado agora. Meu Deus, fiz merda. Cara, depois que eu gastei um pente, um pente, o jogo fala pra mim, alvo não afetado. Foda. Pô, ele tá tomando dano ou não? Ah, eu acho que... Caralho. Eu acho que só um tiro... Eu acho que só um tiro ele já é afetado. Eu trollei, eu tô dançando bala à toa. Porque assim, eu dei um tiro com a pistola nele, e aí eu peguei e continuei dando tiro com aquela munição embolada. Não precisa. Eu acho que só um tiro ele já tá safe, já. Caralho, foda, velho. Quanto é que tá olhando Nightmares 2, Vini? Morreu? Morreu, né? Tá. Safe, deu tempo. Ó, a luva dele ficou toda quebrada, ó. Cara, eu trollei aqui, gente. Então, eu ia falar que eu trollei porque eu dei um tiro no bicho com aquela munição embolada, né? Aquela que o bicho fica vulnerável. Só que eu trollei. Porque, pô, eu dei um tiro nele, e eu achei que cada vez que ele levantava, eu tinha que dar outro tiro. Só que não. Eu dei, tipo, sei lá, seis... Seis não. Eu dei uns quatro tiros nele com a munição emboladona que eu tava guardando, né? E aí... Foda. Gastei à toa, né, mano? Só uma já tava o suficiente, mas beleza. Quanto que tá vindo o Little Nightmares 2? Gente, obrigado por entrar na live, viu, mano? Todo mundo aí, sejam bem-vindos. Valeu, gente, a presença de vocês. Não esqueçam de seguir pra não perder nenhuma live. Tem live todos os dias. Quem puder escolher legal o Prime aí, tamo junto, muito obrigado. O Primezão é grátis. Pra quem não sabe, exclamação Prime. E saiba tudo aí, tá bom? É nóis. E é isso, mano. 127? Vixe. Barato. Barato. Caramba, esse bagulho aqui dá medo, mano. Imagina, tipo, tu... Tipo, a pessoa de verdade tá aqui. E esse bagulho começa a girar. Porra, eu entrei em desespero, mano. E muito item pro meu gosto, mano. Não, 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 não. Vamos ver o quão opressivo você realmente é. Demora, hein? Aí, é foda. Porra, cara. Ai, dá pra dar soco nos bichos, né, mano? Nossa, real. Eu nem lembrava. Eu nem lembrava. Porra, foda. Caralho. Caralho. Tá. Tá. Não, 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 não. Foda. Perereca do caralho. Quanto mais do que você acha que você pode tomar? Eu tenho que entrar num duto, eu acho. Caralho, eu preciso... Caralho, eu preciso... Vai tomar no cu então, porra. Olha essa merda! Correu? Foda. Caralho, que bicho porra, mano. Eu vou ter todos os segundos, soldado. Como eu vou gostar de ver você se você for. Comenzando a descanção. Certo? Parece que é hora de ir para você. Tick tock, Christopher. Tick. Off. Você vai me matar, só me matar. Não. Eu amo a Deus. Fala a foda. Eu gostaria de ficar em ver você se você for a morte. Mas eu tenho que ir para ir para você. Caralho. Caralho. Era que eu lembrava que era para cá, né mano? Então eu estava fudido. Show. Não tem uma hora que ele vai começar a ficar putaço? Porque ele não consegue matar o Chris? O Chris é emboladão também, né mano? Lucas, você está bem? Sim, eu estou bem. Nós conseguimos interceptar um e-mail que o Lucas já enviou. Escute isso. O Umbrella e o Redfield foram cuidados. O lidar com eles custa-me um pouco tempo. E custa-lhes um pouco mais. Mas eu ainda posso enviar aquele data para você. Mas nós estamos perdidos depois disso. Você acha que eu estou morto? Essa aqui está falhando, eu acho, né? Eu lembro que tem uma que não funciona, mano. É bait. Só não lembro qual é. Laboratório, né? O famoso Resident Evil. Não é Resident Evil sem laboratório, né mano? Doze minutos após a dose... A dose... Classificação das células. Cinco minutos após a dose. Vômito. Estou vendo o bicho aqui dentro. Acho que eu vou aqui dentro antes. Depois eu dou a volta. Uh, a munição braba lá. Tá? Ah, aqui é aquele bicho lá. WM002. Ó, Evelyn. Tá. Aqueles bichinhos lá. WM001A. E aqui é aquele gordão WM001. Que susto, cara. Me assustou aí com o bagulho aqui. Tem um pessoal aqui. Tem um pessoal aqui. Caralho, bicho. Porra, cara. Vai tomar no cu. O cara não morre nem a pau. É... Tem um pessoal que fala... Porra. E aqui, ó. Tem mais a munição braba, né? Os caras falam caralho. Por que que... Porra. Por que que... Se eles tão criando os bagulho... Por que que... Tem as munições aqui, né? Porque, porra. Se der alguma merda, né mano? Aí os caras conseguem... Porra. Matar o bicho, né? As bonequinhas da Evelyn, ó. As duas bonequinhas dela. Vamos ver aqui. Registro E001, 22 de julho de 2016. Estado de saúde, bom. Estado mental, bom. Secreção de muta miseto, normal. Outros, ND. Acho que ND é nada, né? Sem mudanças significativas. Ela só brinca de boneco o dia todo. Transformou dois caras em mofados hoje. Aqui foi dia 22 de julho e aqui foi dia 12 de agosto. Estado de saúde, tosse e exaustão. Estado mental, levemente estressada. Segreção de muta miseto, maior do que o normal. Outros, ND. Reclamou de cansaço após jogar bola com o pai. Transformou o cara em um mofado obeso. Dia 26 de agosto. Estado de saúde, ruim. Estado mental, estressada. Secreção de muta miseto, alta. Outros, envelhecimento, repentino. Ela começou a envelhecer rapidamente. Não, repentinamente. Perdeu peso e está com queda de cabelo. Quanto mais ela grita, mais vomita. O prão está altamente contaminado. Causa de envelhecimento, desconhecida. Pedirei mais instruções. Dia 9 de setembro. Estado de saúde, fraco, mas estável. Estado mental, delirante. O que que é isso? Ah tá, incoerente. Segreção de muta miseto, estável. Outros, ND. O envelhecimento parece ter estabilizado. Recebi e necrotoxinas da empresa. A ordem é usá-la se ela sair do controle. Depois, eu que faço piada. Tá bom. Vai levantar, né, mano? Porra, eu sabia e ainda me assustei, né, mano? É foda. Ah, 11 de junho de 2017. Cansei do estado de Lucas. Deram pra ele o meu cargo como chefe de pesquisa. O que pensam que eu sou? Ah, porque... Hã? Porque eu, graduado em Stanford, com mestrado em microbiologia, tenho que obedecer esse lunático. Ele só fica brincando com as cobaias. Faz elas brigarem entre si e conduz autópsias desnecessárias. Ele é doente. Não conhece o potencial do muta miseto série E. Vou denunciar o comportamento dele na próxima reunião com o QG. Munição. Trancado. Caralho, que susto, velho. Tá, algum item. Não. Tá. Acho que agora aquela porta vai abrir, né? É, meu chapa. Bom correr mesmo. Enviado. Quinta-feira, 20 de julho de 2017, às 10h22. As coisas saíram um pouco do controle, mas eu dei um jeito. Tô enviando os dados do E. Não deve demorar. Quando eu terminar, vou dar o fora daqui. Uma carrinha, pô. Daqui com K, né, mano? Matei todos os pesquisadores da conexão. Não. Da conexões. Eles estavam xeretão, não deviam pelas minhas costas, mas eu sabia exatamente o que eles estavam tramando. Provavelmente não gostavam de ser meus subordinados. Então eu joguei eles numa jala com alguns mofados. Eles se borraram todos e imploraram pela vida. Minha única preocupação é não conseguir segurar a risada quando for informar que eles sofreram um triste acidente. Provavelmente é uma boa hora para cortar os laços com as conexões. Eu sou o único que sabe como fazer o mofo da Evelyn. Não. Que sabe o que fazer com o mofo da Evelyn. Ah, tá. Casua. Tá, aqui a gente dá a volta. Munição. Comprador para os dados do E. Consegui um. Preparar para a transmissão. Tá? Ah, tem um save aqui, ó. Salvar. Que caralho, que susto, velho. Filho da puta. É burro, né, cara? O cara pula em cima de mim com uma faca e não acerta uma. Ó, mas é o filho da puta na boca arrombado. Eu posso... Eu não... Eu não... Não... Eu não acredito. Eu não acredito. Acredito? É terminado. Não. 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 Ele vai virar um mostrão, né? Não. Ah, sai daí, Cris. Porra, cara. Tu fica parado ali, mano. Cris é burro, né, mano? Cris é burro, né? Cris é burro, né, cara? Será que a munição bolada serve nele? Não, não, não. Foda, o cara desvelou o banco ali. 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 O cara desvelou o banco ali. Foda, o cara desvelou o banco ali. O cara desvelou o banco ali. Ah, velho, na moral, cara... Cara, é hit kill, mano. Cara, na moral, que porra é essa, cara? Por que o bicho dá hit kill, mano? Qual que é o sentido? Cara, não adianta, tipo, ele dá hit kill, velho. Foda, 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 foda-se. Caralho, cara, como assim, velho? O cara dá hit kill. O cara dá hit kill, não quer nem saber, mano. O cara dá hit kill, não quer nem saber, mano. O cara dá hit kill, não quer nem saber. O cara dá hit kill. Cara, é sério. Cara, é sério. Isso aí é escroto. Porra, o bicho dá hit kill, mano. E eu tava com a vida no verde ainda, mano. Ah, eu tô safe porque não é tão difícil, tá ligado? Mas que porra, hit kill é, cara... Na moral, mano, é mancado isso aí. Ó lá. Eu vou te atirar, cara. Eu vou te atirar. Eu vou te atirar. Eu vou te atirar, cara. Taca essa merda cara Game over Finalmente Cris, o transferimento de dados quase completo Como eu vou parar? Você precisa encontrar uma maneira para desligar o servidor Talvez haverá alguns avanços de transformador Você pode... Ok, isso funcionou Tem que haver alguns técnicos de computadores aqui, mas... Do seu rio... O que é o SITREM? A localidade está claro Mesmo os outros tipos foram neutralizados E agora eu vou sair daqui Perimeter wall está em operação Bom Eu acho que nós fizemos alguma coisa aqui? Não para eles, infelizmente Mas o molde está contada Espero que eles são a última vítima de Evie Espero que Cris Há uma chamada para você Você precisa voltar para o campo Ok Estou no caminho E essa foi a DLC Not a Hero Cara, não entendi o porquê o bicho estava me dando a hit kill Tá ligado? Mas... Tá, né? Beleza Conquista aí Normal Uma hora e quinze Três mortes Sete de dez moedas antigas Arquivos obtidos nove de nove Caixa de itens abertas Uma Ah... Ah... Ataques aparados Itens de cruzado Isso aí Liberei algumas coisas Tal Isso Vamos ver Vai ter musiquinha? Não E foi isso, mano Essa aí foi a Not a Hero Tchau